Ô Lucela, fala um pouquinho pra nós, né, como é que foi a edição e essa continuidade mesmo, assim, né, que começou ali com poucos, depois foi ganhando uma, né, um volume maior. Fala um pouquinho sobre isso, também dos apoios, enfim, vamos falar um pouco dessa... É, é assim, é, eu tô junto com as meninas, mas dessa parte mais quem fala mais é a Vã, que é ela que tá mais a par disso. Pois não, Vã, por favor. Ah, então, começamos um grupinho pequeno, né, e o ano passado foi a primeira corrida oficial com as amigas e foi um sucesso, foi lindo, foi lindo mesmo, sabe, foi emocionante. E lá a gente já começou a pensar, tem que fazer a segunda, obviamente, né? Nossa, óbvio. Mas fala um pouquinho dessa, porque assim, é, é, a gente vê que esse tipo de atividade, tava até falando com o Juca agora do sindicato, que eles vão fazer uma corrida também do sindicato, falou, Neto, é um pedido, né? Piracicaba tem isso, né, Anucela, as pessoas gostam de praticar. Muito, muito, muito. E principalmente a corrida, a caminhada, e aí vocês vêm de encontro com isso, porque vocês, partiram de vocês, não é que vocês organizaram algo que vocês não, partiram de vocês a prática, o Célio já conhece, que faz exercício, né, toda uma história, mas aí, pô, por que não chamar todo mundo pra participar, né? E mulheres, né? E mulheres, né? Exatamente. Chamar toda mulherada pra se levantar, levanta o sofá, se joga nessa cama e bora, bora. É o grupo maior aqui de Piracicaba, de mulheres, somos nós, casa amigas. Que legal. E vai ter corrida e caminhada também, né? Aquela, ah, eu não corro. Vai, vai caminhar. Vai caminhar, né? Uma caminhada, o importante é fazer exercício, né? Exatamente. Que lindo, hein? Tá maravilhoso, não tá? Nossa, gente. Olha, que legal. Tá lindo, 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 lindo. O ano passado teve 500 mulheres na corrida, esse ano a gente quer mais. Quer mais. 500 mulheres na primeira. 500 mulheres. Ó, o Santa Rita ficou cor de rosa, ficou lindo. Aliás, o percurso é maravilhoso, vamos falar do percurso também? Não, lindo, lindo, o percurso lá é muito bom. O percurso é muito bom. O pessoal fala, nossa, por que eu não fiz alguma corrida aqui? Falei, não, é casa amiga. É, vai fazer já. Muito lindo lá, muito lindo. É, vai fazer já. Obrigado.